A organização Casa Cheia e Excelente Cade definem a 10ª edição do Nitrix Champion Fight. O evento foi realizado em Canguru no último sábado. A noite contou com 9 combates que empolgaram o público. Sem falar nas estrelas que prestigiaram o evento, como Murilo Ninja, o recém-contratado do UFC John Lineker. Foi um excelente evento, grandes lutas, peleta de parabéns e sucesso. E ainda o dono do cinturão dos 71 quilos do Nitrix, Cristiano Marcelo, que narrou o evento ao vivo para toda Santa Catarina pela TVBV. Como que foi essa narração aí, Cris, que a gente estava aqui cobrindo e não ouviu? Eu não sou muito bom com autocrítica, não. Mas espero que tenha feito o melhor possível pelo esporte. Eu acho que é uma experiência nova. Eu acho que você tem que estar com a mente aberta a novas experiências. Espero que tenha feito um bom trabalho e ser chamado outras vezes. Gostei do negócio. O Nitrix trouxe duas lutas internacionais, em que o placar Estados Unidos vs Brasil ficou um a um. O americano Mike Jackson faturou Giovanni Max. Já o seu irmão, Ken Jackson, não aguentou a pressão de ter dois ninjas no octagon. Mesmo dando muito trabalho e abrindo o supercílio do brasileiro Juliano Ninja, o americano não conseguiu levar a melhor. Juliano aplicou um armlock no americano e o finalizou. Essa finalização é o que eu sempre pratico na academia todo dia. Eu tento sempre levar minha luta para o chão. Estou feliz pra caramba. Esse povo todo maravilhoso vindo aqui comparecer. Vocês me dançam oportunidade de poder falar. Então, eu estou transbordando de alegria nesse momento. A luta principal valeu o cinturão dos 61,5 kg. Rafael Morcego levou a vitória para sua cidade, Camboriú, finalizando o antigo dono da categoria, Diego Dávila, logo no primeiro round. A mulherada também foi bem representada. Kimberley Novaes e Bruna Pfeiffer deram um show. Mas o atleta da Júnior Aguiar acabou levando a melhor na decisão dos juízes. Estou muito feliz que a gente trabalhou muito. A gente treinou de madrugada. Treinamos no feriado, no domingo. A equipe, muito parabéns por todo mundo que se desenvolveu. O sucesso deles, o sucesso do todo mundo. Considerado por muitos o melhor evento de MMA do sul do Brasil, Unitrix fecha a décima edição com chave de ouro no ginásio Irineu Bornhausen. E gostinho de quero mais! E gostinho de quero mais! E gostinho de quero mais! E gostinho de quero mais!